Aquele abril nunca mais beijou, Deus fundirou o seu rebanho. Aquele abril nunca mais beijou, Deus fundirou o seu rebanho. Eu vou contar a história de Londres. Pastor Moisés, a diferença faz. E a estreia de Deus cada vez crescendo mais. Como a certeza Deus abençoe, milhares de anos conquistou. A estreia de Deus, Senhor, me enxergou. E tanto no ensino, então vim, Deus fundirou o seu rebanho. A minha vida nunca mais beijou, Deus fundirou o seu rebanho. Eu vou contar a história de Londres. Nossa vida nunca mais beijou, Deus fundirou o seu rebanho. Eu vou contar a história de Londres. Powered!